Foram mais de 100 emendas que o parecer da Comissão de Educação incorporou. Uma parte dessas contribuições, o senador Vital, que foi o relator da CCJ, pretendia discutir um substitutivo na comissão, está disposto a incorporar. E há alguns pontos centrais que não há acordo, nem com o MEC, e é o que me consta também nem com o relator da CCJ e da Comissão de Assuntos Econômicos. Então essas divergências eram debatidas em plenário. A questão do financiamento da educação, os 10% do PIB não estão assegurados. Mesmo porque bônus de assinatura é um recurso que já foi feito, foi feito, a lei não pode retroagir. Para o futuro você não tem nenhuma previsibilidade e educação é um financiamento continuado. Adianta eu ter um ano e daqui a dois anos eu tenho algum outro valor. E não há hoje nenhuma perspectiva, nenhum grande campo de petróleo a ser licitado no horizonte próximo. Então não resolve o problema do financiamento. Eu acho que aprovado o PNE vai ter que ter muito mais discussão no âmbito do orçamento para garantir os recursos que já estão muito longe de alcançar os 10% do PIB. E aí E aí E aí E aí E aí E aí